O segredo do futuro É o amor O amor sublime e puro O belo amor Só o amor Resolve tudo Numa esperança maior Sem amor O que foi grande Já o amor Sem amor O que era bom Ficou pior Só o amor Resolve tudo E traz a esperança Até nós Eu vejo o tempo a passar Muito depressa E ao longe Essa esperança Que sinto apagar Chamou por mim Eu a chamar A ideia de amor Aconteceu Na estrada Na estrada Da terra Até o céu A ideia de amor Não se perdeu E devolveu Tudo O que se der A chave do futuro É tarde E ao novo Amor A todo O outro O outro O outro Que és tu A ideia de amor Aconteceu Na estrada Na estrada Da terra Até o céu A ideia de amor Não se perdeu E devolveu Tudo O que se deu A chave do futuro É tarde A noite Novo Amor A todo O outro O outro Que és tu E a ideia A só Neste Música 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 Legenda Adriana Zanotto